Pro seu caminho fica mais azul e a lombada fica mais suave, HG na Cata é a chave. Pra rodar em qualquer terreno e a curva não me ter medo, HG na Cata é o segredo. Amortecedor é HG, sim senhor. Amortecedor, vê um HG, por favor. Amortecedores HG na Cata, alta performance pra valer e tudo azul pra você, mi amor.